Amores, hoje tem mais uma sessão de mãe pra filha. Eu tô na casa da Mami e nós vamos fazer as receitas da família, que é o quê? Hoje tem bobó de camarão. É bobó de camarão, né mãe? Então outra vez a gente fez risoto, foi risoto, né amiguinha? Olha amiguinha, amiguinha é a nova amiguinha predileta da família, que sempre tá aqui fazendo tudo com a gente. Mas agora eu vou entrar, ó a Mami está aqui, ali ó, mamãe, oi, ela é espertita, eu fui lá dentro de um minuto, ela já começou a botar os trem na panela. Amiguinha tá aqui, fazendo o que amiguinha? Fala aí. Virando a casquinha do tomate. Então é a moda antiga gente, que receita de mãe é desse jeito que tira a pele do tomate, ó, na beira do fogão. Aí, tirou a pele? Enquanto isso, mamãe, o que que a gente fez aqui? O que que tem aqui? Tem azeite, a cebola picadinha. Azeite, cebola picadinha. E agora você pega ali o... Isso aqui, o que que é isso? Isso aqui é colorau. Colorau. E a gente bota esse cor, né, porque o bobó tem que pôr mais ou menos... Tem que botar cor no bobó. Só temos uma colher de sopa de... Uma colher de sopa... Mais ou menos. Mais ou menos. E esse que tá de fundo hoje, é a mandioca que tá na pressão. Quanto tem de mandioca nessa receita, gente? Mais de meio quilo. Mais de... Seiscentos gramas, por aí. Seiscentos gramas de mandioca, descascadinha. É. Bota na pressão por quanto tempo? Isso aí vai bastante tempo, porque ela tem que dissolver. Tá, mas você sabe, amiguinha, vai meia hora, vai quanto tempo? 20 minutos. É. 20 minutos na pressão, bombando. Então agora eu vou desligar pra vocês pararem de ouvir o chiado. E aí a gente vai seguir em frente aqui, mostrando pra vocês. É isso aí, mami? É isso aí. Bom, agora... O alho... Ó, aqui já dissolveu cebola, tá tudo desmanchadinho aqui na panela e tá pondo alho. O alho depende muito de quem gosta de alho. Bota o mais ou menos. Eu boto sempre uma colher de sopa bem cheia, porque eu gosto de pouco alho. Tá, e a amiguinha tá ali que corta tomate, corta o pimentão. Ah, vamos dizer a quantidade. É um pimentão. Meio. Meio? Meio. Meio pimentão vermelho e... Três tomates. Três tomates. O quanto de cebola? Uma cebola. Tomate italiano. Tomate italiano. Uma cebola inteira, bem picadinha. E ó, tá todo mundo aqui dentro da panela, gente. E agora vai refogar esse tomate. Né? Agora ela vai... Pra desmanchar. Não é isso? Isso aqui desmancha tudo. E atenção, meninas e meninos. Isso está sendo refogado no azeite, né, maninha? No azeite. No azeite normal. Eu não uso o azeite, o azeite... Eu não uso o óleo. Eu só uso o azeite. E não é de dendê. É azeite, azeite. Azeite. De oliva. Aham. Tá? Então aqui vai refogar bem refogadinho. O pimentão não tá ainda aqui dentro. A amiguinha tá lá cortando. Olha que fofa, amiguinha. O nome da amiguinha é Rosângela, gente. É que a gente chama ela de amiguinha há mais de 20 anos. Então, é amiguinha. Não, a internet inteira vai falar, mas quem é essa amiguinha? Eita, nós. Aí eu vou na internet falar quem é essa amiguinha. Ela vem cá com a cara de miséria, ó. Olha, amiguinha já mostramos, amiguinha. É amiguinha do Brasil. Agora é a hora do pimentão, né, Mary? Mamãezinha. Olha, amiguinha corta miudinho. Que beleza. Não dá nem pra ver mais o pimentão. Gente, olha a cor desse molho. E aqui eu tô mexendo. Ele vai ficando bem rosadinho. Isso aqui tem que cozinhar bastante. Então agora eu coloco meu temperinho. O que que tem nesse seu temperinho? Tem temperinho. Tem pimentão do reino. Tem coentro. Tem... Tem... Que que o meu que chamou de louco? É pimenta do reino, coentro, tomilho. Tomilho. Não é tomilho, não. Vocês que fazem? Não. A gente compra e mistura tudo. Ah, então... Então cada um bota o temperinho que gostar. Ah, vocês compram os temperinhos do que gostam e colocam. Então... Mais ou menos meia colher ali. No de vocês tem pimenta do reino, tomilho. Tomilho, não. Coentro, tomilho, não. Não é coentro. Coentro. Coentro seco, né? E tem pimenta do reino. Como é que se chama? Cominho. Cominho. Cominho e... E... Louro. Louro. Então repetindo. Cominho, louro, pimenta do reino e coentro. Esse é o tempero, o segredo da vovó. Hum, revelado na internet. Vou colocar o meu caldinho. O seu caldinho de quê? Camarão. Que é feito em casa. Aquele que a gente mostrou na outra receita do risoto. Que a gente contou como é que é. Então vai lá na receita do risoto pra saber como é que é o caldo. Quando eu congelei... Olha lá, fica congelado. Sempre tem caldinho de camarão no freezer da minha mamãe. Tem, com certeza. Tem de camarão, tem de frango. Feito em casa, gente. Por isso que é saudável. Entendeu? Agora vamos esperar esse molho apurar pra ir pra próxima etapa. Vai ferver. Vai ferver. Como esse molho já tá liso, a gente vai pôr o leite de coco. Leite de coco. Um vidrinho. Um vidrinho. Já colocou sal. Cada um coloca a quantidade que queira. Né? Sal é a gosto. E pimenta também. Agora, a pimenta eu não põe... Cada um põe no seu prato que quer. Eu faço assim. Não põe pimenta. Nem todo mundo gosta da pimenta. Eu, por exemplo, não gosto de pimenta. Então, não põe pimenta. Se você gosta, eu ponho a pimenta a táxi. Isso mesmo. Agora eu vou experimentar aqui. Mexa de pôr de sal. Vê se o sal tá bom. Tá ótimo. Amiguinha cortou o coentro. Mas, miúdo, gente. Miúdo que parece de mim. Olha. Que beleza que tá isso. Quanto tem de coentro aí? É a gosto. No olho. Olha lá. Eu gosto de bastante coentro. Porque eu gosto do sabor do coentro. Como toda boa. Baiana, ela gosta de coentro. Gosto muito. E eu só gosto do coentro na comida da minha mãe. Na dos outros, eu não como, não. Nem compro coentro. Não passo nem na porta da barraca do coentro. É porque... Olha lá. Sabe por quê? Porque que eles põem o coentro e não cozinha ele. Entendi. Foi por último. E aí fica... O coentro fica muito sabor. Fica muito forte. Por isso que eu não gosto. Fica muito forte. E aí aqui. Gente, olha a textura deste molho. Isso aí é só amostra. Isso aqui é só amostra. Porque a mandioca ali nós vamos tirar da panela já já. Pra juntar aqui. Olha só, gente. A mandioca tá cozida. E essa água fica, né mãe? Fica porque vai bater no liquidificador. Então, essa água da mandioca. Que fica esse restinho. Bate tudo no liquidificador. E vai virar um creme de mandioca. E é esse creme que vai vir aqui pra essa panela. Junto com o camarão. Junto com isso. E aí o camarão que já tá limpinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que o camarão da vovó dá gosto de ver, gente. Olha que beleza o camarão da vovó, hein? Agora que o molho já tá prontinho. Tá todo bem bonitinho. Cozido, maravilhoso. A gente coloca o camarão rapidinho. Todo o camarão. Tá, e por que que é assim rapidinho? É porque o camarão vira borrachinha. Se você larga ele muito tempo ali. Por isso que tem que ficar espertinho. Então, esse camarão vai ficar aí. E ó, ali, gente, já tá a mandioca que a gente bateu no liquidificador. Que virou um creme. Esse creme, agora, assim que o camarão tá meio congelado. Se, 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 se congelar inteiro, aí ele vai logo ficar no ponto certo. É. Né? Pra não ficar borrachudo. Se não fica borrachudo. Aí parece chiclete. Bobó, o bobó fica parecendo um chiclete. É. Gente, dá uma olhada nisso. Olha todo mundo aí com água na boca. Que delícia. O bobó da vovó. Hã? Hein? Quem que tem uma vovó dessa? Não é também com esse camarãozinho meio pequenininho. Vagabundinho, não. Eu gosto do camarão. Não regula, não. Solta a mão na hora de comprar o camarão. É verdade. Né, mamis? Não regula, não. Né? Quem é que tem uma vovó dessa? Que quilômetro da vida você tá, mãe? 86 pra 77. Chegando no 87. Tá vendo? Eu tenho 20 a menos. Eu vou chegar no quilômetro 57. Ela vai chegar no 87. Tá vendo, gente? Eu vou chegar sim, gente. Pensa eu daqui... 30 anos, né? 20. 20 anos. Daqui 20 anos. Que linda que eu ainda tô fazendo receita. Daqui 20 anos, hein? Tá bom pra vocês? Olha aqui. O camarão já cozeu. Vamos lá. Vem, amiguinha. Não some, não. Olha o creme. Olha o creme da mandioca. Gente, o que vai ser esse bobó, hein? É, foi. Uia. Agora é só ir mexendo, né? Vem mexer aqui, amiguinha. Que eu tô segurando o celular. Todo mundo, cada um faz sua parte aqui. Hoje eu fiquei de cinegrafista e amiguinha... Ficou na assistência. Olha isso. Nossa, eu sei que tem gente lá do outro lado agora assistindo isso. Salivando. Porque eu tô aqui. Contando os minutos. Pra amiga chegar, pra gente servir a comida. Olha isso. Porque esse que fica preso aqui, a gente dispensa. A gente raspa e ninguém vai ver. A gente dispensa. Não dispensa nada. Porque não há necessidade de tanto. Olha. É isso aqui, gente. O nosso bobó. Olha isso. Olha isso. Gente, chegou a hora. A mamis toda poderosa tá ali a postos. E aqui, olha a cara do bobó. Da vovó. Hum? Olha que cremosidade. Aqui tem um arrozinho branco. Um vinhozinho pra acompanhar. Agora é só alegria. Aqui tá a minha amiga empreendedora. Oi, tudo bom? Que viemos aqui fazer as nossas fotos. Em breve. Muito sucesso e novidade pra todo mundo, hein? Com certeza. Isso aí. Vem, amiguinha. E vamos sentar e ser feliz com esse bobó. Eu te dou. Révo.